E aí galera, tudo bem? Bom, eu tô fazendo esse vídeo porque, enfim, nessa questão de saúde mental, nesse tempo de coronavírus tá muito, tá muita coisa tá acontecendo e eu resolvi passar algumas dicas tipo, da minha vida e tal, eu faço terapia mais ou menos um ano, eu já fiz outras vezes, mas corrida assim, né, há um ano com a mesma pessoa, vou até marcar ela aqui embaixo, ela me passou várias dicas interessantes ao longo do tratamento e também pra época de corona, eu vou tá repassando a maioria delas e também algumas dicas que são de vida mesmo pra eu tentar manter o meu psicológico equilibrado nesses tempos tão difíceis. Acho que a primeira coisa, eu sofro de ansiedade, eu tenho um problema muito grande com o excesso de informações. Então, o que eu costumo fazer com tanta informação, né? A primeira semana aqui quando a TV tava ligada foi quando a parada tava mais sinistra, meu psicológico tava bombando. Então, eu procuro me desligar de tantas informações. Então, eu vou lá, não deixo a TV ligada em casa quando eu quiser saber alguma informação específica sobre o que tá acontecendo, eu vou numa fonte confiável, abro o site, leio, guardo pra mim e dia seguinte eu vejo de novo. Então, não me bombardear com tantas informações. Acho que outra coisa interessante é, tá tudo bem você procrastinar. Inclusive, foi aberto um papo interessante aqui, foi até da Gaia, que é uma mina muito foda do meu Insta. O que é procrastinar, né? O que que é essa reflexão, né? O que que é procrastinar? Então, às vezes a gente se cobra tanto psicologicamente, cria metas que só são nossas metas. Ninguém mais tá cobrando a gente, é só nós. Então, o que que é procrastinar, sabe? Cada um tem a sua forma de viver. Então, tá tudo bem se o fulano tá correndo, tá pulando, tá cozinhando em casa e você não. Então, quando você achar necessário, você cria uma rotina. Que aí sim, foi uma coisa que a minha psicóloga falou, que é muito importante, que quando a gente tiver com o mental bom, né? Estruturado e tiver entendendo melhor o que tá acontecendo, criar uma rotina. Por quê? Nós, seres humanos, vivemos de uma rotina. Então, a rotina anterior, ela foi quebrada. E a gente tem que criar uma nova rotina. E o que que eu vou fazer? Ah, eu vou, sei lá, eu vou cozinhar uma parada legal, eu vou ler um livro, eu vou adiantar aquela série, eu vou estudar as minhas coisas, enfim. Mas criar uma rotina, porque nós vivemos de rotina. A respiração e a meditação são muito boas. Eu já falei de respiração diafragmática no vídeo passado de trabalho remoto. E a meditação é muito, muito, muito eficaz também. Eu tenho um aplicativo que é o Aquara, que são sessões de 4 a 7 minutos de meditação, que me ajudam muito. Mas, recentemente, por tempo e outras coisas, eu prefiro fazer a diafragmática, que também ajuda bastante. Escolha o que você achar melhor. Exercícios, né? São muito importantes pra gastar aquela energia que tá presa por causa... Porque você tá aqui, né? Então, você não tem muito pra onde correr, quase que literalmente. A questão de, enfim, continuar tentando manter hábitos saudáveis, né? Água, comer bem, beber bastante água. Eu tomo muito floral. Floral me ajuda bastante. E uma coisa interessante é que o floral, à medida que você vai precisando menos do floral, você vai tomando menos. Isso é uma coisa até do organismo. Tem um podcast muito bom sobre florais de bar, que eu vou deixar aí embaixo, entendeu? Então, quem quiser aí ver como é que funciona, é uma recomendação que a minha psicóloga passou, né? Pediu pra eu ir num médico específico de floral. Até esqueci o nome. Não é meio um médico. É um... Homeopata, que eles chamam, né? E aí, você vai fazendo com homeopata esse controle do floral. Lembrando que floral não substitui controlado, tá, gente? Pelo amor de Deus. Pra ninguém ficar falando que eu tô falando merda aqui. Acho que uma coisa importante é vocês se unirem também, tá? Procurem não brigar com as pessoas. Isso serve até pra mim, porque eu sou muito briguenta. Esse é o momento pra gente se unir, pra gente estar bem com os nossos pais, com as pessoas que a gente gosta. Porque a gente precisa se unir mesmo, pra não ficar um clima pesado. Banhos ajudam bastante. Eu gosto muito de alfazema, eu gosto muito de camomila. Geralmente, né? Tomar o pescoço pra baixo. Mas, enfim, na internet tem vários banhos de alecrim, manjericão, cada um com a sua função. E que ajudam muito, descarregam bastante as energias ruins. Entender os nossos limites, acho que ajuda bastante também, né? Quando você já tá atolado, já tipo assim... Para, respira. Respiração já fragmática. Ou senta, bebe uma água, sei lá. Mas, tipo assim, acho que a melhor coisa são as pausas, né? Que eu até comentei no outro vídeo. Uma outra coisa interessante é a casa arrumada, né? Eu ouvi uma coisa uma vez que eu nunca esqueci. Que a casa é o reflexo de quem a gente é. Então, quando a gente puder, né? Arrumar a nossa casa, porque é um ambiente em que tá arrumado. É um ambiente que, provavelmente, a gente vai viver melhor. As minhas casas mais bagunçadas foram as casas em que eu estava com mais problemas na minha vida e mentais. Então, talvez um era justamente o reflexo do outro. E a questão do acompanhamento, né? Se você tem a oportunidade de estar com uma psicóloga, psicólogo, enfim... Isso é muito importante. O meu terreiro tem feito um trabalho muito maneiro de acompanhamento... Eles sempre fazem, na real, acompanhamento psicológico. Também tem pessoas que são da área lá dentro e eles, enfim, disponibilizam as pessoas pra acompanhamento psicológico. Mas existem várias coisas acontecendo aí de acompanhamento psicológico. Se eu não me engano, tem um aplicativo que é justamente pra ajudar pessoas a encontrar serviços mais baratos. De psicólogos, enfim, especialistas que podem atender a baixo custo ou de graça. Não sei como isso tá em tempos de coronavírus. Mas eu vou disponibilizar um link, eu vou catar... Que eu esqueci agora, mas eu vou catar e vou deixar o link aí embaixo. De justamente esse aplicativo que faz esse match das pessoas. E é isso aí, gente. São algumas dicas que eu dei aí de podcast, materiais. E também de coisas que têm me ajudado, inclusive na minha vida, a conseguir controlar o meu mental. E, tipo, entender os meus limites, derrubar as minhas crenças e derrubar o fato de que... Eu não sou maior, eu não sou melhor que todo mundo. Eu não preciso estar bem na frente das pessoas. Eu não preciso mostrar nenhum personagem. Que eu posso estar triste, eu posso... Não tá bem, tá tudo bem não estar bem. E a gente precisa do apoio das pessoas. Porque a gente não consegue ser inteiro sempre. Então é isso, galera. Valeu. E... Ah, mas não sei o que. Mas você é de TI, por que você tá falando isso? Gente, a gente não consegue construir nenhuma carreira se a gente não tá com o mental legal. Já passei vários problemas muito sérios na minha carreira. E impactaram muito no meu mental. E o meu mental também me impactou muito em questões da minha carreira. Então, estejam com o mental legal aí. Tipo, saúde psicológica e tal é muito importante. E é nóis.